Então pessoal, esse aqui é o cabinho de 2 metros, Lighting USB da Apple original, ele é carinho, mas eu vou ver agora no mercado livre qual que é o menor preço que está ele, ele é muito útil porque o cabo que vem na caixinha do iPhone, ele serve tanto para os 5 e posteriores, ele é muito útil porque o cabinho que vem de 1 metro é muito curtinho e isso aqui é mó mão na roda, porque a bateria acaba logo e aí você quer ficar mexendo no, vendo um filme, eu fazia muito isso com o meu iPhone, ficava vendo um filme conectado no cabo, né? Outra coisa que eu comprei ele mais porque eu estava tentando testar o adaptador HDMI do iPhone na minha televisão e para você fazer isso você precisa ter um cabo USB, Lighting, né? Para poder fazer alimentação também. E aí ele precisava ser grande, né? Porque o cabo HDMI é basicamente também de 2 metros. E aí eu estou vendendo junto com a caixinha. Então, eu chamo de garantia, mas agora que eu estou vendo que na verdade o nome certo que se diz é certificado, né? Isso aí é basicamente certificado de que o produto não é roubado, né? Foi comprado na iPlace lá de Botafogo, lá do Rio Sul, né? Eu tenho a garantia de 7 anos. Aí eu não sei como é que fica essa coisa da garantia, né? Já que eu estou vendendo, né? Qualquer coisa é uma questão de conversar, né? O comprador que tiver vai ter meus contatos, aí qualquer coisa a gente conversa. É 7 anos de garantia. Então é isso aí, a caixinha está tudo aqui, entendeu? E aí eu vou ver o preço aqui que fica razoável para poder ser o menor preço do Mercado Livre para poder aparecer nas buscas. Valeu, até mais aí, gente. Tchau.